Está aqui um, já ouvi o que está. Onde? Não sei, está aqui. Está aqui outro. Já mandei dois abaixo. Eu mandei esse abaixo, fui eu Lima, fui eu que mandei esse abaixo. Já mandei um, e o outro estava aqui. Olha, o gancho... Estou caindo. Já mandei um, já mandei um. Estou caindo. Estou matando um. Um abaixo, está um abaixo. Está aqui outro abaixo, sim. Está ali outro abaixo. Já mandei um, já mandei um. Acho que só falta esse. Falta mais um que está do lado esquerdo. Está do outro lado esquerdo. Saltou cá para baixo. Ele está para trás do muro. Cuidado. Ganhando. Ganhando. Boa! A feita ultimpar. Não, 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 não. Mais uma vitória. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Estás a ver? Isto 3 contra 4 é que mete emoção, caralho. 3 contra 4. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Vai ter 6. Não sei o que dizer. Tu mataste 3 e o António matou 3. Não, não, não. 6, 3, 3. Nada mal. 6, 9, 12. 12, 12, 154 contra 4. Não, está mal. Está bom, está bom. Está mal. Muito bem. Bem, querem ver se isto foi sorte ou...? Jogo mais um. Se façamos jogo ainda, jogo mais um. Mas é mesmo último. Vai, vai, mas eu também só faço mais este. Mas é só o mesmo, só o mesmo. É só este, é o último. Tchau, tchau.